Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o nosso estrategista. Hoje para fazer a análise do segundo trimestre de 2020 da Arezzo. Resultado que eu achei bem tranquilo, isso porque inclusive a gente já vinha do primeiro trimestre de 2020 com a expectativa, na verdade, de observar o andamento dessas mudanças que eles vêm fazendo. Então é muito mais uma questão de análise discricionária do que propriamente dos números, dos resultados e por aí vai. E isso só vai ser refletido daqui a algum tempo. Para quem não conhece a empresa, eu pego ali no ramo da moda, com calçados principalmente, mas hoje em dia querendo cada vez mais buscar virar um guarda-chuva de marcas, inclusive agora com a ideia de começar a ampliar um pouco mais a participação no esquema marketplace, a gente vai entrar isso mais para frente. Aqui basicamente é a continuidade no processo de evolução dessa operação, dessa mudança operacional. Ainda falta uma estabilização, que a gente só vai ver no pós-pandemia daqui a algum tempo, dessa operação nos novos moldes. E aí isso vai naturalmente levar um tempo. A gente viu isso daí em algumas operações, acontecer esse mesmo processo. Aconselho a assistir o vídeo que está aqui embaixo do primeiro trimestre de 2020, onde muitas das informações do começo dessa alteração, desse pivoting, dessa mudança de direcionamento operacional, foi levantado. E eu não vejo por que ficar repetindo cada um dos pontos novamente. Então, quem não viu o primeiro trimestre, acho que vale a pena ver. Quem já viu, acho que vale a pena rever, inclusive, até para poder justamente pegar grande parte dessas mudanças, que são mudanças que estão acontecendo em várias áreas da operação. E aí com isso a gente vai justamente entendendo cada vez mais, até que isso se reflita eventualmente no resultado, na operação da empresa. A teleconferência foi bem minuciosa e longa. Eles têm feito a segunda teleconferência que eles fazem bem longa, com uma apresentação bem cheia de detalhes sobre cada detalhe da operação. É interessante para quem quiser justamente ter essa noção granular de cada detalhezinho. O Alexandre Birman faz uma explanação bem extensa de cada um dos pontos. Eu vou focar nos pontos mais relevantes para análise do investimento, que é justamente o nosso foco aqui. Não estou tão focado ali no como é que está, quantas coleções de roupa eles vão fazer a cada 15 dias ou a cada mês. Então, esse não é o cerne do foco. É importante saber, mas não é o cerne do foco. Enquanto estiver ok, eu estou tocando para frente. E aí a gente vai ter inúmeros quadros aí. Para quem quiser dar uma olhada mais a fundo e não baixou a apresentação ou não viu a teleconferência, vale a pena dar um pause. Então, a gente começa com um quadro de resiliência no market share, que é um quadro interessante. Vale pausar, porque até é complicado de entender com a quantidade de informação que tem. Passando, a gente vê os ajustes nos moldes da operação, que foi comentado no primeiro trimestre de 2020 que ia acontecer. E agora tem inúmeras atitudes mais palpáveis, o que facilita uma análise do que de fato está sendo feito para alterar a operação. A gente vê algumas coisas que foram citadas no trimestre passado, que agora tem ali um direcionamento mais claro de para onde está indo. A gente vê também a continuidade do crescimento do Omnichannel. E as iniciativas desse tal Omnichannel sendo implementadas cada vez em mais lojas. A gente vê várias delas já atingindo 100%, 90 e tantos por cento de lojas abarcadas por esse conceito. De forma cada vez mais abrangente e casada com o que foi delineado no primeiro trimestre de 2020. O ritmo de abertura das lojas sólido. Hoje, 88% das lojas abertas. Hoje, na verdade, na época da teleconferência. Agora, efetivamente, a gente não tem essa informação. As vendas evoluindo mês a mês. Ou seja, passou ali por um pior momento, que ele coloca como maio. Mas passando ele pelo pior momento, a gente vê que ela vai se aproximando paulatinamente dos valores year-on-year. Ou seja, dos valores de faturamento do mesmo período do ano passado. O gráfico que vocês estão vendo inclui o online. Se a gente tirar o online e botar só o lojas físicas, a gente vê que tem um pouco menos de recuperação. Mas ainda assim vem recuperando paulatinamente. A reestruturação da operação americana é uma parte que é bem importante. Eu acho bem interessante. Inclusive, vale a pena pausar. A gente vê eles tirando o foco da operação física. Fechamento de cinco lojas, redução do showroom. E o maior foco na operação online. Eu acho que faz total sentido. Online e multimarca já estabilizada nos Estados Unidos. Marketplaces que já estão estabilizados nos Estados Unidos. Vejo como muito positivo. Acho que está claramente mais detalhado no quadro. Para quem tiver o interesse de mais a fundo. A estruturação do marketplace é muito interessante. É algo para a gente acompanhar de perto no que tange a execução e a aderência. Mas eu acho que é uma ótima iniciativa. Eu acho que vale gastar um tempinho nesse gráfico para justamente entender qual é o ciclo que eles veem. O ambiente que eles veem. A capacidade de criação de um ecossistema. Ecossistema era a palavra. De um ecossistema desse marketplace, a criação de conteúdo, a curação dos produtos e por aí vai. Então acho que esse gráfico aí é bem interessante. A plataforma que eles vão usar para justamente iniciar esse processo é a Easy Malls. Que foi comentado há algum tempo. A ZZ é justamente referente à palavra Arezzo, o nome da marca. E é uma forma efetiva e a forma efetiva de de fato tocar para frente esse planejamento. Com as marcas todas da Arezzo ali no meio e a expansão para a 3P no futuro e por aí vai. Muito da mudança estrutural sendo feita exige tempo para ser refletida em algo tangível. Então assim, nesse momento é muito mais de uma avaliação discricionária da coisa. de entender o que está sendo feito, entrar junto e compreender o andamento da diretoria, a liderança do Alexandre Birman, entender isso como positivo. Eu gosto muito do direcionamento e acredito muito na capacidade deles de efetivar isso até o final e tornar a empresa uma empresa muito diferente do que era antes e bem mais positiva. Então eu estou muito comprado no desenvolvimento e vejo ali uma semelhança, como eu falei antes, com o processo de remodelagem da Via Varejo. Obviamente era outra situação que eles viam antes. Eles viam uma situação bem negativa antes e viraram para um positivo. E também com o lançamento do Iguatemi 365, que também foi algo muito diferente que o Iguatemi fez e que é um projeto também que era muito mais análise do discricionário, da ideia que eles tinham até que aquilo ali começasse a refletir em números. A gente passa para o do diligence rápido, receita bruta com uma forte queda, 53,2% de queda. E ali naquela divisória de onde vem a receita bruta, o faturamento, a gente consegue ver que denota claramente um crescimento agressivo do online e isso é positivo para a operação como um todo. O faturamento vem recuperando em julho e agosto. Em julho a gente está ali com 50% do faturamento do mesmo período do ano passado e em agosto 62% do faturamento do mesmo período do ano passado. Então a operação vem recuperando como operações de varejo em geral, uma vez que a gente vai tendo reabertura da economia e por aí vai. O EBITDA ajustado tem uma queda agressiva, mas se mantém no positivo. E aí vale lembrar que a gente está falando do segundo trimestre de 2020, pior trimestre da pandemia, especialmente para operações de varejo que dependiam de lojas abertas. Eles têm um percentual considerável de lojas dentro de shopping. A gente viu aí que shopping como local de aglomeração acaba ficando mais fechado, tem uma dificuldade maior de voltar à operação normal. É algo que a gente tem que levar em consideração e ver como um Q de positivo ali que, mesmo tendo esse negativo pontual, ainda assim foi mitigado de certa forma. O número é ajustado de uma forma bem intensa, tem uma diferença considerável do número ajustado para o número contábil efetivo. Isso daí, em grande parte, por causa dos não recorrentes. Eu não vejo como inválido o ajuste. Eu analisei eles, o ajuste já acho que é válido mesmo, que é esse mesmo número. De qualquer forma, eu deixo a abertura aí para quem tiver o interesse de julgar por conta própria. Os não recorrentes dos Estados Unidos estão aí na tela agora. Só pausar e dar uma olhada no que é, ver se acha válido ou não. Eu acho. E os não recorrentes do Brasil agora estão aí na tela também. E acho que faz total sentido essa quebra e essa separação desses não recorrentes. A empresa finaliza o período com prejuízo líquido de R$31 milhões. Eu não vejo como preocupante, novamente, pontual, não estrutural e muito causado pela queda brusca no faturamento, na receita bruta que a gente viu. Fechamento de loja e por aí vai, reajuste das operações e segue. Termina o período com uma dívida líquida. Mas, em julho, ela já estava com caixa líquida novamente. Eu não vejo, e eles não veem, como informado pelo Alexandre, durante a teleconferência, a necessidade de novas captações. A empresa está bem tranquila, com solvência suficiente para passar por esse período sem maiores problemas, sem maiores questões. Inclusive, podendo se aproveitar, como falado algumas vezes, por mim aqui nas análises, de um cenário de terra arrasada, pós-pandemia, onde de fato tem várias operações ali com espaço para uma possível compra e jogar ela para dentro desse guarda-chuva de marcas, como eu falei no começo. Para finalizar, a gente tem alguns dados interessantes do mês de julho, de junho, desculpa, mostrando aí uma recuperação, de julho, desculpa, de julho, mostrando uma recuperação contínua do que vem acontecendo, que a gente saindo dessa pandemia, a empresa começando a cada vez mais dar uma recuperada da operação. A minha posição está aqui do lado, é uma posição que eu tenho há mais tempo. De qualquer forma, eu tenho feito, eventualmente, uma operação de curto prazo, sempre informo pelo Instagram, quando tem uma operação dessa de curto prazo, porque a empresa tende a oscilar de uma forma mais, um movimento mais baleia, devagar, sobe um pouco, desce um pouco. Então, nesse meio período, a gente consegue fazer um ganho de curto prazo. Eu acho que a empresa tem uma ótima gestão, gosto da ousadia, das mudanças e na forma de operar, visando justamente uma readaptação da forma que a empresa trabalha e da forma como a empresa opera. Eu acho que a exposição ao varejo de mais alta renda, especialmente eles tendo declarado na teleconferência que não tem interesse em entrar na classe C e D, querem manter só a B, deixa ali um ativo interessante para expor o portfólio a esse tipo específico de varejo. A gente consegue fazer isso também através de Guatemi, mas é uma operação, querendo ou não, um pouco diferente, porque não é varejo direto, é uma gestora de shopping center, operações de escritório, por aí vai. Acho que a empresa aqui tem grande chance de se aproveitar de um cenário pós-pandemia de terra arrasada e sair completamente alterada do outro lado disso, com uma operação mais dinâmica e mais linkada com esse momento que a gente vive do online, de usar loja como hub, de ter as vendedoras trabalhando de uma forma mais autônoma e, além disso, com a possibilidade de pegar operações que estejam mal das pernas e justamente poder fazer M&A e assumir aquelas operações, inclusive eles têm várias conversas com o grupo VF, que é o grupo da Vans lá fora, para possivelmente assumir a operação de outras marcas aqui através de license, direito de distribuição e por aí vai. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, é só entrar lá e falar comigo, eu sempre respondo, não tenho nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a peça bolsa opera como um mero detalhe. Até a próxima análise.